Bom dia, gente. Hoje é domingo, hoje é dia de voltar, né, gente? Vou lá depois, porque o Hélito foi de manhã, mas eu vou deixar pra ir mais tarde, porque, gente, o Daniel tá dormindo e eu, óbvio, ontem eu acordei mais cedo e hoje eu falei assim, hoje eu vou acordar um pouquinho mais tarde, né? Aí eu acordei, então, acordei, era 9 horas, o Hélito tava aqui ainda, aí agora ele já foi trabalhar e vai ficar... Opa, tá caindo o celular! E ele vai ficar o dia inteiro lá, gente, o dia inteiro, até depois do resultado das eleições, até depois tem que esperar tudinho, apuração, essas coisas, aí depois que ele vai vir embora. Então, eu vou mais tarde lá. E não sou uma pessoa que gosta de ficar falando de política, porque eu acho assim que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu respeito, né? Então, por isso eu não fico falando, tá bom? Eu acho assim que política e futebol não se discutem. Eu não falo nem aqui, nem pra grupo, nem... Não gosto, sério. Não gosto. Tomar um leite. Começar esse dia, né? Ontem a gente foi lá no shopping passear um pouquinho, mas o Hélito foi mais pra ir lá na loja, lá pagar o cartão dele. E aí a gente comprou um Lego pro Daniel. Tá bem baratinho, a gente nem foi pra comprar nada. Só que ele queria ver o que ele ia pedir no dia das crianças, né? Aí eu comprei aquele Lego pra ele, paguei, acho que bem baratinho. E comprei uma bola, porque a bola dele furou, aí a gente comprou uma bola pra ele. E... Comprei, não fui pra comprar nada, gente. Só fui pra passear mesmo. Faz dias que a gente não ia no shopping. A gente saiu de lá, já tava fechado o shopping, já era 10 horas. Tava tarde já. A gente pediu um lanche. O Hélito pediu comida. E o Daniel comeu batata, ele gosta de comer só batata, gente. O lanche ele não come. Gente, final da tarde, eu fui lá votar. E agora a gente tá em casa, tô comendo uma pipoca. E eu fui lá votar, gente, eu fui a pé. Eu e Daniel. Pensa num guri que foi reclamando daqui lá. E aí eu votei com um monte de calo no meu pé. A besta, ao invés de colocar um tênis pra ir, não. Eu não fui de chinelo, um chinelo que eu tinha aqui. Gente do céu, eu votei com o pé cheio de calo. Por que que eu não coloquei um tênis? Cabeçuda, né? Mas enfim, tô em casa, já fiz a minha parte, já votei. O que foi, filho? Lava a mão. Aqui, seca aqui na toalha sua. Ele foi pegar a sal pra colocar na pipoca. E o dedo tá cortado, cortou. Um cortezinho. Seca aí que a toalha. E entrou sal. Entrou sal. E é isso, gente. A gente tá fazendo isso no domingo. Ah, e a gente recebeu duas visitas. Quem foi, filho? Quem foi que veio aqui? Não, não sei. Ué, esqueceu a tia Sabrina? Fala aqui quem veio aqui. A tia Sabrina e a tia Fran. A tia Sabrina e a tia... Vocês já ouviram. Tia Sabrina e a tia Fran Ciele. Né, filho? Uhum. A tia Fran dentista. Falou pra eu levar essa criança lá no dentista. Vou levar ele lá no consultório onde ela tá trabalhando. Pra dar uma olhadinha nos dentinhos dele. E é isso, gente. A gente vai ficar aqui, sentado, assistindo o quê? Desenho comendo uma pipoca até o papai chegar lá. Se sabe a hora que ele vai chegar hoje. Só depois de tudo. De acabar com tudo. A apuração. Todas essas coisas. É, que bom, né? Hoje é terça-feira. E eu vou começar um vlog pra vocês. Eu vou arrumar essa cama aqui agora. Onde eu troquei os lençóis. Lavei edredom. Depois que eu já tô usando. Daniel, por favor. E aí aqui em cima tem uma toalha. E tem que guardar, né? E... Daniel. Você tem que me guardar? Não. Eu tenho que guardar a toalha que tá ali. Entendeu? Você já fez caligrafia, Daniel? Você tem que fazer, Daniel? Eu vou lá desligar a televisão, então. E é isso, gente. Hoje eu vou fazer o quê? Ontem eu limpei toda a casa. Lavei roupa. E fiz tudo. Hoje eu vou tirar o dia pra fazer o quê? Talvez eu vou ter que sair, mas não sei. Pra onde? Eu tenho que ir lá no centro. Fazer uns negócios lá. E comprar a bota da vela. E daí eu não sei se eu vou hoje ou se eu vou deixar pra ir amanhã. E eu tenho que fazer a minha unha. Minha unha da mão, do pé. Tá tudo horrível. E aí eu talvez vou tirar o dia pra isso. Fazer minha unha. Aí amanhã eu vou lá no centro. Porque sexta-feira é feriado. Dia das cria. Né, cria? Eu não sou cria. É você que é cria. Dia das crianças. Dia das crianças. Sexta-feira. Ô mamãe, eu quero fazer uma coisa que eu já não faço a mais. E aí... É isso. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Agora eu vou fazer o quê? Vou arrumar essa cama aqui. Depois eu vou lá fazer alguma coisa pro almoço. Já tem um pouco de arroz. Eu vou fazer só um bife só. Tem feijão. Então eu vou fazer só isso hoje. E ontem eu fiz limpeza da casa tudo. Lavei os dois banheiros. Limpei tudo. Só que eu não gravei pra vocês. Porque eu tinha que fazer mais rápido, sabe? Daí eu acabei não gravando em meu celular. Eu tenho que comprar um cartão de memória pra ele. Cartão de memória. Tá? Então vamos lá fazer isso. O que tem que fazer. Meia cama. Coloquei esse edredom. Eu tenho que ir na van, mas até hoje eu não fui. Comprar... Tem que comprar um jogo de cama pra mim. Coloquei aquele tapetinho ali no chão, ó. Tô tão bonitinho aqui no chão. Coloquei aqui. E a minha penteadeira está uma zona. Olha isso, gente, ó. Olha isso. Tá muito bagunçado. Depois eu vou vir arrumar. Eu vou... Deixa eu colocar esse aqui aqui no banheiro. Ontem eu lavei banheiro bem limpinho. Aí hoje eu não preciso me preocupar com banheiro, com essas coisas de casa. Só tem que fazer as coisas, tipo, como a gente faz todos os dias, né? Tipo, arruma quarto, essas coisas. Porque o quarto do Daniel eu também limpei ontem. Aí aqui eu vou abrir a janela. Depois ele vai arrumar aqui, ó. Eu troquei o lençol dele também. Ele tem dois jogos de cama, gente. Ele tem esse e o que eu lavei. Aí, tipo, eu coloco... Não, ele tem mais um. Só que eu nem gosto de usar aquele porque ele é... Ele não é de algodão. Esse daqui, ele é de algodão, ó. E daí eu gosto de usar esse. Esse daqui e o outro. Ele tem dois jogos de cama. Porque, assim, eu compro da minha mãe, sabe? E daí eu pedi pra minha mãe que ela pega do rapaz pra revender. Eu pedi mais um pra ela. Aí, tipo, tendo dois, três, tá ótimo, entendeu? Aí eu vou comprar mais um pra ele. Ele tem esse daqui que é de... Foi minha mãe que me vendeu. E tem o outro que tava na sala que eu vou guardar. Aí ele vai arrumar isso aqui. Porque, né? Pelo menos a cama. E aí eu tenho isso aqui, ó. Pra guardar a casa onde todinha. E aí ficou... As roupas só dobrei, ó. Ele tem mais esse jogo. Dá licença. Não, não, não. Eu vou guardar. Não deixa a mamãe. A mamãe tem que arrumar a sua gaveta, tá? Aí, ó. Ele tem esse jogo aqui, ó. Mais esse daqui. E tem esse daqui que é do... Dinossauro. Aí eu tenho que guardar. Aí as roupas tá aqui pra me guardar. Daniel, para de fazer isso. Aí eu coloquei um tapete ali na entrada, ó. O Daniel tá bagunçando. Arruma aí pra mãe. E aí aqui tá tudo arrumadinho. Onde eu limpei. Aspirei tudinho. Porque a Bela entrou aqui. Então eu aspirei tudinho. E ficou limpinho. Agora eu vou arrumar essa mesa aqui. Que olha a bagunça. O Daniel ontem fez dever. Tá aqui os cadernos dele. Ali o Lego que ele brincou. Isso aqui eu vou arrumar agora. Oi, gente. Então. Não apareci mais aqui no... No vídeo, né? Mas é porque eu saí com a minha mãe. Arrumei casa. Levei o Daniel pra escola. E eu passei a tarde com a minha mãe. E com a minha tia. Com a minha tia. Eu fiquei... Fui lá na igreja. Minha mãe falou que ia fazer curso. Só que a mulher do curso não foi. E a minha mãe tinha falado que lá vendia capa de bujão de gás. Lembra? Então. Aí eu fui lá. Aí... Não tinha curso. Minha mãe teve que ir lá no... Aí teve que pagar uma conta lá, né? Aí ela foi. E eu também fui com ela. Aí a gente foi lá. Pagou. E depois fomos na casa da minha tia. E ficamos a tarde toda lá conversando. Eu, minha tia. Irmã da minha mãe, né? E minha mãe. Aí depois deu a hora de buscar o Daniel. Fui lá buscar o Daniel. E o Daniel está aqui. E aí eu passei a tarde com a minha mãe. Gente, não tem coisa melhor da vida. Passar a tarde com a minha mãe. Com a minha tia. E a gente ficou lá conversando. E eu comprei a capa. Me dá lá, filho, pra mim mostrar. O Daniel está aqui, ó. Fazendo o dever. Que veio bastante, né? E aquela coisa. Eu estou ajudando ele na letrinha, né? Que nem eu falei pra vocês. E aí, gente. Eu comprei uma capa de bujão... Botijão de gás. Porque eu tinha aquela vanilha que estava feia, né? Não tinha nenhuma amarela lá. Até tinha. Mas ela era muito ruim pra colocar na abertura, sabe? Não era igual essa. Aí eu comprei essa, ó. Olha que linda. Ela vem essas três flores aqui. Ela é de abrir, assim, ó. Igual aquela ali, ó. Olha que linda ela. Eu achei coisa mais linda, ó. Aí vem essas três flores aqui, ó. Esse aqui combina com aquele joguinho que está lá no quarto. Daí dá pra depois eu pedir pra minha tia fazer pra mim, ó. Mas olha que bonito. Aí eu comprei. Ele tem essas duas tonalidades, ó. Essa aqui é uma... Aqui pra cima é uma cor mais... E aqui é branco. Não sei se vocês vão perceber, mas dá pra perceber, ó. Aqui pra cá é mais branco e aqui é mais amarelado. Eu achei lindo. Eu tô apertando uma florzinha. Aí depois eu vou colocar lá. E eu paguei 30 reais, gente. Eu achei que eu paguei preço bom. 30 reais. Achei lindo, ó. Bem trabalhadinho. E elas lá na igreja... Tem bastante curso, sabe? Daí, tipo, curso de crochê. Aí as pessoas fazem e vendem pra comprar material pra fazer curso pra senhorinha, sabe? São cursos pra senhoras que... Tipo, igual minha mãe. Minha mãe vai lá pra ela, tipo, ficar lá um pouquinho pra sair, sabe? De casa um pouco. E aí ela também tá fazendo, só que... E aí, gente, eu fui lá. Passei a tarde com a minha mãe. Por isso eu não gravei mais pra vocês, tá? E aí... Agora estou aqui na função de ajudar o Daniel no deverzinho dele. Né, filho? Ah, se eu liar isso é... Acabou de fazer duas... Uma página. Agora falta só mais uma, né? Uhum. Olha o cão. Do livro. Do livro. Tem um cão aqui tomando banho. Pronto. Vou terminar aqui, depois eu vou colocar lá e depois eu mostro pra vocês. Gente, eu vou fazer janta. E aí eu vou... Resolvi gravar um pouquinho pra vocês. Fui pegar meu tripé e colocar aqui. Adivinha o que eu fiz? Eu quebrei. Fui forçar pra ver se arrumava ele. Colocar ele no lugar certo aí. Em vez de eu forçar a mola, que ele movimenta, não forcei o que não vai. E acabou quebrando. Ai, fiquei triste. Mas eu coloquei ele aí. Vamos ver se ele vai aguentar segurar o celular. Vou ter que comprar outro. Ai, que raiva. Gente, eu vou fazer uma abobrinha que eu comprei lá na feira, sexta-feira. Quer comida? Tá, tô fazendo. Aí, essa aqui, ó, pequenininha. Ele falou assim que ela é bem boa. Então, eu vou testar. Eu vou fazer aqueles... Um bolinho que eu fiz um dia. Gravei pra vocês, mas eu não pude postar porque tava no meu outro computador, no meu notebook, que estragou. Então, tudo que tava lá, né? Aí, eu vou fazer com essa daqui, então. Ele falou que ela não solta tanta água que ganha aquela abobrinha a outra. Aí, eu vou fazer um arroz. Vou fazer isso. E vou fazer um bife, porque é o que eu tirei pra fazer mais rápido. Porque tem uma criança que tá com fome. Vou preparar aqui pra fazer o arroz. E quando eu for fazer a abobrinha, eu falo pra vocês. Eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, ó, cortei ela. Ela é bem macia pra cortar. Quase igual a outra. Aí, eu vou ralar nesse ralador aqui, ó. Vou ralar no mais fininho, porque eu vou fazer, tipo, bolinho, tá? De abobrinha. Então, eu vou ralar aqui. Tem que cuidar pra não ralar o dedo, tá? Agora, eu precisava baixar, mas o meu negocinho quebrou. Então, eu vou ter que deixar do jeito que tá, tá? Nossa, bem fácil de ralar. Aí, tem semente. Daí, eu não vou ralar, tá? Deixa eu tentar baixar um pouquinho pra vocês verem aqui. Mãe! Oi! Você não vai falar que tem semente pra mim comer? Semente? É! Só não tem. Abobrinha. Eu vou fazer bolinho de abóbora. Eu tô lá assistindo, tá? Ó, eu ralei tudo. Deu bastante. Então, o que que eu vou fazer? Minha mão tá limpa e eu vou fazer só metade, tá? Porque senão fica muito. Vou fazer só metade. Aí, isso aqui eu vou guardar na geladeira congelado, tá? Porque daí eu posso fazer outro dia. Ó, vou colocar na geladeira congelador, tá? Aí, gente, aqui primeiro que eu vou colocar é uma pitada de sal, tá? Daí, eu vou colocar aqui meia xícara de leite. Esse aqui é uma xícara, eu vou colocar meia, tá? Ó. Meia de leite. Aí, aqui, esse tá pra colocar meia xícara de farinha de trigo. Vou colocar aqui. Pode colocar, acho que, umas duas colheradas só, só pra dar... Não precisa nem colocar uma xícara. Ó. Se precisar mais, aí eu coloco, tá? Aí, aqui, gente, eu já tenho a cebolinha picada e pimentão. Aí, eu vou colocar. Também cebolinha. Agora, aqui, eu vou colocar cebolinha e coentro, tá? Quantidade, você coloca a quantidade que você quiser, tá? Aí, eu vou colocar também isso aqui. Queijo parmesão, tá? Vou colocar aqui, equivalente a duas colheradas de queijo parmesão, tá? Abobrinha, sal, meio copo de cebola, salsinha, farinha de trigo, leite e uma colher de parmesão. Duas, tá? Gente, agora eu vou misturar tudo isso aqui. Aí, eu vou misturar tudo isso aqui pra fazer a minha massinha, tá? Se precisar mais trigo, eu coloco. O que vale aqui é o tempero, gente. Se vocês gostam de colocar pimenta do reino, pode colocar pimentinha, sabe? Só que aqui em casa eu não gosto, né? Eu fiz isso aqui, eu gostei mais do que aquela primeira que eu gravei pra vocês. O Hélito gostou mais dessa do que aquela. Ele falou que essa ficou mais gostosa, mais molhadinha. Eu não sei, você sei que eu gostei mais dessa. Ó, e eu vou terminar de misturar aqui. Eu acho que eu vou precisar de mais um pouco de trigo, tá? Frigideira, e aí, ó, ficou assim a minha massa, tá? Pode, eu coloquei, além do que eu mostrei pra vocês, eu coloquei uma, mais uma colher de trigo, tá? Então, pode por meio, meio copo. Aí, se você for fazer bastante, aí você faz, vai colocando mais, tá? Tá, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, aí eu mostro pra vocês, tá? Não tem segredo, coloca um pouquinho de óleo na frigideira, coloca de um lado, deixa dourar bastante, aí você vira e é fácil. Agora eu vou fazer aqui, e vou fritar o bife, que o arroz já tá pronto, e esquentar o feijão. Coloquei um pouquinho de banha, tá, gente? Não coloquei óleo não, ó. Ó. Minha frigideira é pequena, agora eu vou deixar dourada um lado e depois eu fico, tá bom? Vou lavar essa louça aqui enquanto faz. Olha o tanto que deu, deu muito, gente, sério, deu bastante. Imagina se eu fizesse tudo aquilo. Aí agora eu vou servir o prato do Daniel e o meu e vou jantar. De meu prato, eu fiz uma saladinha de rúcula com tomate, e aí eu vou comer. Adoro vinagre, tá? E peguei só um pedacinho de carne, o Daniel tá ali jantando também. Aí aqui sobrou bastante, ó, esperar o Hélito chegar. Ele tá pra chegar já, mas eu tô com fome, gente, eu preciso comer, então eu vou jantar. A única diferença desse daqui pra aquela receita que eu já fiz, esse daqui não vai ovo. E ele fica muito gostoso, gente, sério. Tem que fazer essa receita, tá? Tchau. Tchau.